Arte Marciais no Rituaiz tem que colaborar com a autoridade no segurança, onde ele cria estabilidade e a eleição parlamentar e o município Maratoto. Comandante Esquadra Posto Laclubar, Domingos Nelio, Rússuba Arte Marciais no Rituaizira, Alto Nafate em colaborar com a segurança, onde cria paz e a tempo campanha no eleição parlamentar. Comandante Esquadra, Domingos Nelio, Francisco Massico Ratetem. Arte Marciais obrigado tem que partilhar a informação, onde for contribuição para pais no Dami e município Manatoto. O Domingos Nelio, Rituaiz, representante Arte Marciais no Rituaiz, Luís Soares Hatetem. Programa IDN é benefício TBC garante unidade no harmonização e reposto administrativo Laclubar. O Programa Educação Cívica Revere realiza e reposto administrativo Laclubar Município Manatoto, qualia com a base extrema eleição parlamentar com regras do procedimento campanha eleitoral. Rússi Manatoto, Aurelia Madeira, da RTTL. As notificações não atuais, que até a lua, inscreva-se e o canal RTTL, e deixe o botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social CiraCelec.